Eu sou a Peppa, esse é meu irmãozinho George, essa é minha mamãe, e esse é meu papai, Peppa Pig. Panquecas. Está na hora do chá, e a mamãe tem uma surpresa para todos. Hoje é um ótimo dia para panquecas. Panquecas? Que delícia! Eu adoro panquecas. Todos adoram panquecas. Eu sou especialista em virar panquecas, deixem comigo. Tem certeza, papai? Na última vez ficou um pouco irritado quando deixou a panqueca cair no chão. Eu não fiquei irritado, mamãe. A frigideira que estava com defeito. Mamãe, nós podemos te ajudar a fazer as panquecas? Claro, podem me ajudar a fazer a massa. Primeiro, bota a farinha na tigela. Agora eu coloco um ovo. Agora o leite. E agora mexo tudo. Mamãe, deixa eu mexer. Mas é claro, Peppa. A Peppa adora mexer. O George também quer mexer. Não, George. É assim. Pronto, chega de mexer. Vocês fiquem sentados enquanto preparam as panquecas. A mamãe vai virar a panqueca. Viva! Você pode jogar mais alto, mamãe. Você pode nos mostrar quando for virar a sua panqueca, papai. A primeira panqueca é do George. A mamãe coloca um pouco de melado na panqueca do George. Que delícia! Essa panqueca é para Peppa. Viva! Você pode jogar mais alto, mamãe. Você vai poder me mostrar quando for fazer a sua panqueca, papai. Melado! Delícia! Essa panqueca é para a mamãe. Viva! Ainda não está jogando a panqueca muito alto, mamãe. A próxima panqueca é sua, papai. Aí vai poder nos mostrar como é que se faz. Mas que delícia! Estão todos olhando? O segredo para fazer uma boa panqueca é jogá-la bem alto. E um, dois, três, pronto! Papai, bobinho! Eu acho que ela foi alto demais. Que pena! Essa era a nossa última panqueca. Não vai ser difícil pegar a panqueca. Puxa! O papai não alcança a panqueca. Não se preocupe, papai. Acho que sei como fazer ela cair. Vamos lá para cima, crianças. Venham comigo. O que será que a mamãe está planejando fazer? Quando contar até três, nós começamos a pular sem parar. Um, dois, três, pulem! O que será que estão fazendo? Funcionou. Agora o papai tem a panqueca dele. Papai, tem uma panqueca na cabeça. Você quer milagre na panqueca? Sim, por favor. Um, dois, três, pronto! Deliciosa! Peppa Pig! Peppa Pig! Peppa Pig! Peppa Pig! Peppa Pig!